E aí galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa. Por quê? Hoje é feriado no Brasil e mano, não tem coisa melhor do que em pleno feriadão dar uma volta de moto. É verdade. Afinal também, eu fiquei um mês fora aqui de casa e mano, sério, eu tô na fissura pra andar de moto. Então galera, hoje a gente vai pegar o Xujotão e vai sair dar um rolê. O sol já tá se pondo, já tá um negócio bem gostoso, não tá aquele calorão, sabe? É 3 horas da tarde, mano. O negócio chega a tá derretendo, chega a tá derretendo o plástico da camiseta. E falando em camiseta, se você não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai lá no meu site, no primeiro link da descrição, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Então não esquece, acessa lá, loja021.com.br. E aí Xujota, vamos dar um rolê? Bora dar um rolê, Xujota! Xujota! Quer de Xujota comigo, Jack? Tá dormindo? Tá com sono? Será que você tá com sono? Dá um salve lá pra galera. Jack, seja educado, dá um salve pra galera. Jack! Jackzinho! Jackzinho! Ih, cachorrinho louco da cabeça. Bom, infelizmente não tem como levar o Jack na moto, mas vamos assim, vamos nós. Minha mãe tá aqui em casa, ela tá cuidando do Jack. Então tá, tudo de boa. Vamos pegar o Xujotão e ó, vamos acelerar. Vamos no rolê aqui. Eee, quero ver quem é que nós encontra, hein? O Xujotão como sempre tá berrando muito. Berrando muito! Você não deu uma luz ali que eu não sei do que que é. Parece ser um negócio do óleo. Eu acho que é porque a moto tá friando e eu saí acelerando. Tomara! Se não fundir no meio do caminho, tá bom, né galera? Se fundir, vocês deixam o like no vídeo, hein? Não vai não, o Xujotão aqui é imortal, o Xujotão. Né, Xujota? E como sempre o negócio fazendo aquela barulheira, monstra! Monstra! Ai, fi, as cataratas do Gapó aqui tá bombando, tio. Tá bombando as cataratas do Gapó. Olha lá, já apagou a luz. Vai entender! Vai entender, mano! Que que é isso? Mano do céu, essa moto minha é um barulho muito bonito. Não, é uma pena que isso aqui não pode andar desse jeito, leva a multa. É uma pena. Tô pensando em trocar, galera. Tô pensando em voltar ao original, pra gente poder andar mais tranquilão com a moto, sabe? Porque, querendo ou não, o barulho aqui é bonito, mas, né? Coloca a gente em problemas. Felizmente, a moto potente no Brasil não pode ter o barulho potente, entendeu? Nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos você pode ter a moto só o cano, desde que você não saia empinando, deixando racha na rua e tal, sabe? Mas pode ter a moto barulhinha tanto que, lá nos Estados Unidos você tava andando na Z1000 lá, né? E eu passei perto da polícia, mano. O negócio é só o cano. Só o cano mesmo. Só o cotoco do escape. Não dei nada, o policial ainda tem um... Tchá! Comprimento ainda. Foi de boa. De boa, de boa, de boa. E aí, sabe o dia, né? Agora eu não sei se vira colocar escape original na moto também, né, mano? Que daí vai ficar aquele negócio, vai ter aquele barulho... Aquele barulho chato na moto, sabe? Não é que é chato, né? Mas ainda não tem barulho. É aí que tá o grande B.O. do negócio. Uma moto com escape original, o pessoal não respeita. Tipo, você coloca pra querer andar mais no trânsito assim, mais tranquilo. Pra não acabar levando uma multa. Só que daí você acaba se acidentando, porque o pessoal te fecha, sabe? É bizarro, né, mano? A agulha é louco, 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 louco. Tá aqui. Será que eu cheguei tarde nesse rolê aqui? Opa! Não sei, cheguei, mano. Não cheguei muito cedo não, hein? Afinal, tá marcando 2h04 da manhã ali no painel. Não sei o que aconteceu com esse painel. O que que o negócio tá marcando 2h04, doido? Tem que arrumar isso também. O XJ tá toda bugada, gente. Tá com a roda descascada. Tá com... Luz de óleo acendendo. Daqui a pouco o negócio explode. Olha os jet skis ali, as novinhas ali também. Luz de óleo acendendo. Que loucura. Meu Deus. Oh my God. Ó, um monte de jet skis ali, fi. Um monte de jet skis pra mim andar. Calma aí, tia, pode passar. Tia já passa no salve já, né? Só dá com a mão. Corrível moral. Isso é doido, mano. Motor que tá esticado, mano. Já deslancham, mano. Loucura. Né, Xijó? Passar na Avenida, ó lá. Vamos ver o jeito que tá. Na Ingenópolis. Na Avenida Ingenópolis, André. Dá aquelas esticadas na canela da moto, né, mano. Porque a moto ficou parada um mês. Tá bom que deu carga na bateria e trocou o óleo. Mas ficou um mês, coitadinha. Um mês, tadinha. Um mês de boa. Vamos tomar cuidado aqui pro celular não voar do bolso também, né, mano. Uau, aí foi o One X do bolso. Aí deu ruim, hein, tio. Mano, como eu queria que no vídeo, na GoPro, tá ligado? Tivesse a qualidade do vídeo da câmera de vlog. Eu dei certeza que o barulho da moto vocês iam conseguir entender. O jeito que é barulhento essa moto, galera. Sério, é muito barulhento. Muito, muito. Pelo microfone da GoPro, fica muito mais baixo. Muito mesmo. Por quê? O microfone da GoPro é pra pegar a minha voz, sabe? E acaba não pegando da moto certinho. Acaba não pegando da moto certinho no negócio, mano. É, coisa de louco, fio. Aqui tem um hospital. Vamos passar de boinhas. O que eu acho que eu tava precisando mesmo, galera? Ela ia pegar a estrada com ela. O único problema é que cansa, sabe? Cansa muito, muito. Tipo, que nem sei daqui pra praia de moto. Mano do céu. Vai lá pra você. Você volta só o pó. Você chega lá só o pó também. Quer dizer, você vai só... Você chega só o pó e você volta três vezes o pó. Lembro que da última vez que eu fui, na hora que eu voltei, mano. Eu não conseguia mexer o pescoço. Eu juro pra vocês. Não conseguia mexer o pescoço. Tanto que doía, mano. Tipo, eu acho que pelo fato da moto correr e bater muito vento, quando você tá acima de... Você tá na velocidade alta, sabe? Velocidade grande assim, 150, 200, 300, 400. Bate muito vento. E seu pescoço começa... Você tem que forçar o pescoço. Forçar mesmo assim pra frente, sabe? Pra não ir pra trás. Ah, vá. E nisso, mano, arrebenta, cansa. A última vez que cheguei de viagem, que eu viajei de XJ, vixi, acabou com o meu pescoço. Acabou mesmo. Aí, aqui, então, tá movimentado, gente, hein? Aqui, está movimentado, gente. Domingão, o povo sai pra caminhar, tá ligado? Quando o Jack estiver vacinadinho, eu vou trazer ele aqui pra dar uma volta. Colocar ele na coleirinha, sair louco com o Jack, mano. Já pensou? Vai ser da hora. Vai ser top. Bom que vocês não lembram que é rápido, pelo menos. O cara vai, corta um giro. Nem a pau, louco. Vamos dar um rolê pra esse lado aqui agora. Vamos ver. Pra cá o negócio talvez tenha alguma coisa. Londrina, a gente vê que tem muito trânsito, né? Tem um trânsitozinho assim. Lógico que não é aquele trânsito igual ao de São Paulo. Mas... Você só encontra carro na rua. Tem muito carro na rua, tá ligado? Não é sempre que tem os rolês, tipo, que nem das universitárias lá. Acabou. Já não tem mais. Saudades dos fluxos das universitárias. Já falei umas 300 vezes nos vídeos. Que acabou. Deu ruim, filho. Não tem mais. Quer dizer, até tem, né? Mas não é igual vocês gostam. É tipo assim, é mais o pessoalzinho daqui que estuda lá mesmo na UEL, sabe? E aí o pessoal vai e tal, pega uma linha vaga, vai lá beber, vai lá ouvir um som. Então, é desse jeito. Mas tá do jeito. É, vamos lá. É, eu queria perguntar um negócio. Vamos ver se tem gente ainda assistindo até aqui no vídeo. Vocês me respondem. Vocês gostam dos vlogs que eu trago? Por quê? Porque, tipo... Mano, os vídeos de moto... Tipo, eu acredito que começou a ficar um pouco meio repetitivo, assim, sabe? Depois de um tempo. E como não tem mais fluxos das universitárias e tal. Tipo, começa a ficar um negócio mais assim, sabe? Só que eu sempre gostei de trazer os vlogs. Não sei que quem acompanha o canal já faz tempo. Tá ligado que eu já fiz vídeo com a bexiga gigante. Eu já fiz uns par de negócios, assim, sabe? Uns par de vlogzinhos. E eu queria saber aí com vocês. Vocês gostam ou não? Comenta aí embaixo. É lógico que os motovlogs, tipo, vou continuar trazendo e tal. Mas acho que os vlogs também, né, galera? Tem que ter, né, mano? Não tem por que parar de fazer, eu acho. Ou tem? Comenta aí. Vamos ver o que vocês acham. Deve parar de fazer esses vlogs? Porque, sei lá, né, mano? Eu gosto. Eu acho massa gravar, sabe? É uma distração. Tipo, você sai um pouco da rotina, né? Porque se você só gravar na moto, gravar na moto. É, loucura. E, bom, galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. Então, se você gostou, já sabe, carimbo, dedo no like aqui, que é muito importante. Tô lendo aí todos os comentários, beleza? Lembrando que não foi inscrito ainda no canal. Se inscreve aqui, que todo dia tem vídeo novo. Todo dia, beleza? Bom, vamos ver nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.